Gisele bitch do Lolo Chegou em mim e ganhei o dinheiro na céu Fala minha princesa, o que você quiser Que é o mundo eu te dou Fô quero lá olhar Douglas da Zero Meia Gisele bitch do Lolo Chegou em mim e ganhei o dinheiro na céu Fala minha princesa, o que você quiser Que é o mundo eu te dou Fô quero lá olhar Douglas da Zero Meia Fala minha princesa, o que você quiser